Se você não escutar os pontos importantes sobre a nova AI que eu vou te falar nesse vídeo, talvez você fique para trás. Para quem não viu, vou compartilhar a tela, a Sora foi lançada, a Sora também é dos mesmos criadores do ChatGPT, a OpenAI. Praticamente a Sora é uma nova AI de vídeo, que vai gerar vídeos através de prompts. E eu vou te trazer aqui alguns pontos muito importantes para você prestar atenção a partir do momento que essa AI for lançada para o público. Isso vai impactar muito a indústria do conteúdo, não só no YouTube, mas também em streaming, cinema e vai tirar o trabalho de muita gente. Então preste atenção que são pontos muito importantes e que se você for atento, você vai sair na frente de todo mundo. Bora! Olha isso! Não dá para entender se é inteligência artificial, se é feita por computador, se é feita por humanos. Olha esses mamões! Pessoal, isso aqui vai revolucionar, vai revolucionar a indústria de criação de conteúdo. Porque agora qualquer pessoa vai ser capaz de produzir um conteúdo absurdamente bom, de qualidade, imagens muito... Sem palavras para isso. Porém, nem tudo... Olha que imagem bacana! Nem tudo são flores, nem tudo são rosas. Eu separei aqui alguns pontos importantes que temos que prestar muita atenção com o lançamento dessa AI. Olha isso do Velho Oeste! Vamos dar uma olhadinha aqui no canal do YouTube deles e vamos ver o que eles estavam falando aqui. É impressionante! Olha! Esses são os... São os prompts, pessoal. Ó, quem souber fazer prompt nessa era de AI, vai sair na frente, tá? Pode correr aí, aprenda a fazer prompt que vai dar bom. Se você souber gerar esses vídeos aqui, daqui a uns meses, quando essa AI lançar, você vai sair na frente. Cara, é genial, genial. Olha, prompt. Olha isso! Nossa, meus vídeos vão ficar muito bons. Bom, eu anotei aqui alguns pontos importantes para a gente ficar de olho, né? Nem tudo são flores. E a gente tem que estar atento aí para usar a AI de uma melhor forma que ajude a gente e não atrapalhe, né? Então, um ponto muito importante para começar é zero barreira de entrada para produzir conteúdo visual incrível. Isso quer dizer que a régua vai aumentar. O nível dos vídeos no YouTube vai aumentar, né? Então, se você não aumentar junto, você vai ficar para trás. Porque ninguém hoje quer mais assistir vídeos sem qualidade. Vídeos sem personalidade, tá? Então, aprenda a produzir vídeos aqui também na Sora. Aprenda a fazer prompts para você se atualizar e conseguir seguir também aí, sufar a onda. Vamos para o próximo. Segundo ponto, a ideia, o conceito e o seu ponto de vista vai se tornar cada vez mais relevante e importante em um mundo onde todos conseguem produzir vídeos de qualidade. O que isso quer dizer? Mais do que nunca, personal branding, né? Você criar a sua marca, você mesmo, com a sua personalidade, com as suas ideias, com o seu conceito, com o seu twist, vai sobressair. Porque, pensa comigo, se todo mundo produz vídeo de alta qualidade, alguma coisa você tem que fazer diferente para se sobressair dos restos, né? Isso é a ideia, o teu conceito e o teu ponto de vista. Sempre tente fazer coisas diferentes do que as pessoas estão fazendo. Se as pessoas estão indo em zigue-zague, você vai em linha reta. Sempre procure o oceano azul aí no mundo do YouTube, no mundo da criação. Vamos para o próximo ponto. Qualquer pessoa vai conseguir produzir B-roll facilmente de qualidade. O que quer dizer que os editores aí estão em risco, hein? Quem é editor está em risco. É, meu amigo, é melhor você se atualizar. Se não, você vai ficar para trás, quem é editor. Sites de bancos de vídeo, tipo Invato, Storyblocks, vão ficar para trás. Realmente, para que você vai usar um site de banco de vídeo se você pode usar essa AI? A única coisa que você tem que fazer é aprender a fazer os prompts corretos. Editores de animação e 3D vão ter problemas. Se não, já estão tendo, né? Até com mid-journey eles já estavam tendo. Mas a tendência, pessoal, é cada vez mais migrar esse termo editor. Talvez mais para um engenheiro de prompt aí de vídeo que vai gerar essas imagens, né? E se especializar nisso. Mas um editor que depende de imagens de banco de dados ou de fazer animação vai ter seu trabalho trocado muito rápido, né? Um editor de animação que leva horas, dias para fazer uma animação de minutos, você vai conseguir fazer em segundos com a AI. Se prepare para uma revolução nos nichos, principalmente de educação e documentário. É claro, né? Documentário, principalmente porque a régua do jogo vai aumentar. E a educação vai ficar uma parada muito mais interativa, né? Então, cada vez é mais importante. Vou reinforçar meu ponto aqui. Você ter o seu ponto de vista único, o seu conceito. Trazer sua personalidade para dentro dos vídeos. Para você conseguir se diferenciar no meio de tanta qualidade. E para você que sonha em faturar 10 mil reais com canais Darks no YouTube, eu preparei uma aula grátis. Olha no link da descrição, no primeiro comentário fixado. Te vejo lá, não perde essa oportunidade.